Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa consultoria gratuita, uma live de perguntas e respostas que eu faço no meu Instagram toda quarta-feira às 19h27, onde eu entro ao vivo, recebo as dúvidas, perguntas de pessoas que estão ao vivo ali comigo e respondo todas que eu posso no tempo que eu tenho, todas que eu consigo mesmo. Essa aqui é a gravação da última consultoria gratuita, se você quiser participar da próxima, é só estar comigo no meu Instagram arroba marinovinicius, arroba marinovinicius, toda quarta, 19h27. Então vamos lá, vamos para a primeira pergunta de hoje. O que é necessário para começar do zero? Vontade, querer, só isso. Porque quando a gente quer, quando a gente tem, os investidores em pré-alta vão se identificar, vão entender muito bem essa frase. Quem tem um bom porquê, supera qualquer como. Então se você vai começar do absoluto zero, você só tem que ter vontade. Você tem que ter uma vontade maior de investir do que de gastar, assim você faz sobrar dinheiro. Você tem que ter uma vontade, você tem que ter um objetivo, um sonho para realizar. Se não, dinheiro nunca sobra mesmo, tá? Só se eu tenho realmente muito excesso e eu não sei gastar aquele dinheiro. Se eu não sei gastar aquele dinheiro, aí dinheiro vai sobrar. Se não, eu preciso ter prioridades, fazer sobrar dinheiro. Poxa, tem um pouco de dinheiro? Nossa, quanto dinheiro eu preciso, Vinícius? Poxa, com R$200 eu já consigo dar os primeiros passos de um investidor sempre em alta. A partir de R$200 eu já consigo dar os primeiros passos de um investidor sempre em alta. Então, para eu começar do zero eu preciso ter vontade, eu preciso acumular, fazer sobrar, deixar de ser vítima e dizer Ah, não tenho dinheiro, fazer sobrar R$200, fazer renda extra, trabalhar mais, não sei, vender coisa em casa, não sei. Eu tenho esse dinheiro, a partir daí eu consigo começar, tá? Então, basicamente isso que é necessário, nada além disso. Vontade, um objetivo, porque senão eu não tenho vontade, tenho R$200 eu já posso começar a investir e assim eu consigo estar sempre em alta, tá? Só implementar o exato passo a passo. Qual sua opinião da Camil e da Agro3 hoje? Ó, eu não tenho, para mim na verdade a opinião não vale nada, para mim a opinião vale zero, tá? Opinião é um negócio que eu posso pegar, é tipo o que eu estou fazendo com esse plástico aqui, ó. Eu posso pegar, rasgar e jogar no lixo, não vale absolutamente nada. O que eu preciso fazer é uma análise. Então, eu analisando uma ação, aí eu vejo, poxa, eu tenho margem de segurança, essa é uma boa ação para eu investir? Eu teria que parar agora para analisar essas ações para te responder. Mas o que eu acho, qual a minha opinião, tem peso zero, ou pelo menos deveria ter peso zero para você investir. Por quê? O que você precisa para investir em uma ação? Você precisa de uma estratégia clara. E eu sei que você que fez essa pergunta é investidor sempre em alta. Então, você precisa entrar lá no módulo multiplicar, você precisa assistir todas as aulas desde a primeira, você precisa pegar o checklist de análise de ações, porque agora você pode usar esse checklist, porque você sabe tudo o que vem antes, quanto investir, como diversificar, quais tipos de setores, tudo isso. Agora que você tem toda essa base, você tem que pegar o checklist, aplicar o checklist e ver, essa é uma ação que vale a pena investir ou não. Preto no branco, sem letra miúda, e aí vai lá e faz o teu investimento. Agora, o que eu acho, qual a minha opinião, será que vai crescer, será que vai dar lucro, qual é a perspectiva, dane-se a perspectiva. Não importa o que eu acho, importa o que? Se aquela empresa, se aquela ação está barata, frente ao lucro da empresa, se a rentabilidade da empresa é boa, se ela é lucrativa, se ela tem endividamento controlado, e aplicando o checklist que você tem lá dentro do programa investidor sempre em alta, você encontra isso, tá? Cuidado com isso, vou analisar uma ação para investir, vou pesquisar a internet, não faz sentido pesquisar a internet, porque a internet só tem achismo, só tem gente querendo ter prender, tem gente querendo ter dizer, a perspectiva é essa XYZ. Aí, o presidente fala uma frase e muda tudo. Agora, não sei se vocês viram isso, mas olha só, aconteceu esse negócio aí da troca de governo, da troca de comando da presidência da Petrobras, e todos os bancos, todos os gestores, todo mundo no mercado financeiro que faz previsões, começou a mudar suas previsões, começou a diminuir suas previsões. Ah, agora essa ação que deveria valer tanto, agora tem que valer menos, porque agora o risco político aumentou. O risco é sempre o mesmo, galera. O risco é sempre o mesmo. A percepção que a gente tem sobre o risco é que muda. E quando a gente tem uma percepção sobre o risco maior, a gente fica com mais medo. Quando a gente fica com mais medo, a gente diminui o quanto deveria valer uma ação. Isso não é só quem é investidor iniciante, isso os profissionais do mercado financeiro fazem. É só vocês verem, estão sempre atrasados. Aconteceu o caos, aumentou o risco, o risco é o mesmo. O que muda é o quanto a gente enxerga que tem de risco. O risco está sempre ali, parado. O que a gente percebe ou deixa de perceber é outra situação. Então, para a gente investir de forma madura, não de forma ilusória, de forma como a maioria das pessoas iludem quem está começando a investir, a gente tem que entender. Não importa a projeção, não importa a perspectiva, não importa a opinião sobre o que vai acontecer com o lucro de uma empresa no futuro, porque isso é frágil, isso é muito frágil. Isso vai te fazer ficar sempre com aquela pulga atrás da orelha. Meu Deus, será que eu devo investir? Será que eu não devo? Será que é o momento? E agora aqui mudou? Agora que tem uma perspectiva da privatização da Eletrobras. Será que as outras empresas também vão ser privatizadas? Mudou o presidente da Petrobras. Meu Deus, chega de confusão. Só que para eu parar de ter a confusão, eu preciso ter uma estratégia clara, um método claro, que dá resultado comprovadamente, que eu entendo por que dá resultado, não adianta ter histórico, tem que existir um porquê. Então eu entendo por que isso dá resultado, por que analisar uma ação assim faz eu realmente ter rentabilidade. E aí eu aplico esse passo a passo e fecho os ouvidos, fecho os olhos para tudo que é fora do meu método. Ponto final, senão eu vou ficar maluco, vou ficar pinote, vou ficar batendo pino, entende? Senão eu fico sempre me sentindo angustiado, nervoso, preocupado. Será que eu deveria investir? Será que não? Será que é essa? Será que é outra? E aí a gente fica, algumas pessoas vão lá, investem, muitas vezes perdem dinheiro porque estão nesse mar de ilusão, de confusão, não sabem o que tem que fazer. Outras pessoas ficam zumbis de notícias, ficam todo dia antenado de notícias. Meu Deus, leio aqui, leio lá, o que que eu leio, qual a informação que é relevante, qual que não é. E outras pessoas ficam travadas, ficam paradas, lendo, lendo, lendo sobre investimentos, sentem que nunca estão saindo do lugar, sempre estão patinando, 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 por quê? Estão focando no lugar errado, estão focando no que não faz sentido, no que não vai dar resultado, que é ficar lendo essas projeções, expectativas e elucubrações sobre o futuro. Então o que que eu faço? Qual é a minha opinião sobre a Camil, sobre a Agro3, são duas ações aqui. Nenhuma, não tenho opinião. O que eu tenho é método. Então eu vou lá, aplico o checklist, passou no checklist? Invisto. Não passou? Não invisto, ponto final. Ah Vinícius, mas eu encontrei uma ação que não passou no checklist, subiu. Beleza. A gente perde oportunidade na vida todo dia. O importante é eu conseguir filtrar oportunidades. Eu não tenho que querer pegar todas as oportunidades. Se não, na busca por todas, eu saio muitas vezes sem nenhuma. Eu tenho uma grande perda de capital. Eu preciso ver onde vale a pena. Eu não tenho que ficar olhando pra trás. Ah, o que que rendeu? Meu Deus, eu não identifiquei. Não se lamenta. Foca no que dá resultado. Foca no que tem que ser feito. Olha pra frente, pra onde tem que olhar e vai viver a vida. Os investimentos não tem que tomar muito tempo da tua vida. Se tomar mais de uma hora no mês, tá errado. Tá errado. Tem coisas muito mais importantes na tua vida. Que tu precisa de dinheiro pra conseguir manter isso. Tua família, o que tu quer realizar, teus sonhos. Foca nisso. Não nos investimentos. Não faz sentido. Tá? Qual a melhor forma de investir no exterior? A minha primeira pergunta é... Sempre que eu vou pensar em um investimento, é... Por que eu quero investir nesse investimento? O que me leva? Ter rentabilidade não é resposta. Por quê? Porque se eu quero ter rentabilidade... Poxa, eu não tenho um objetivo. Vamos lá. Sempre que eu for investir o meu dinheiro, se eu quero estar sempre em alta, se eu quero lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, Eu nunca vou investir em uma coisa só. Eu sempre vou ter uma combinação de investimentos. Tá? Sempre. Por quê? Porque os investimentos passam por ciclos. Tem investimentos que estão em alta, uma hora eles vão começar a cair. Os que estão caindo vão começar a subir. Passa por ciclos. É igual é o nosso capitalismo. O sistema que a gente vive hoje. Enquanto existir capitalismo, vai existir esses momentos. Vocês podem observar momentos em que as ações sobem, as ações caem. As ações sobem, as ações caem. Tanto no Brasil, quanto lá fora, em qualquer país do mundo. Tá? Em qualquer, absolutamente qualquer país do mundo. Então, eu preciso saber o quê? Por quê? Qual o teu objetivo em investir no exterior? Qual o motivo? Você vai, por exemplo, morar fora? Você vai mudar para um outro país? Aí tem que investir, talvez, começar a montar uma carteira lá nesse país. Se vai daqui a pouco. Agora, é para eu ter rentabilidade? Qual a função desse investimento dentro da tua carteira de investimentos? Dentro daquela combinação de investimentos que vai te fazer lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa. Isso eu preciso saber para ver se vale a pena ou não. A gente, muitas vezes, fica atraído com essa ideia de investir em ações americanas, por exemplo, porque são as maiores empresas do mundo. Só que a gente esquece que nem toda boa empresa tem uma boa ação para se investir. Repito, nem toda boa empresa tem uma boa ação para se investir. Por quê? Porque se eu for lá e se eu for olhar, por exemplo, uma ação aqui no Brasil mesmo, eu vou lá investir em uma ação, por exemplo, uma boa empresa, tá? Vou dar um caso aqui. Banco Inter, na minha visão, tá? É uma boa empresa, uma empresa que aumenta o número de clientes, é uma empresa que ela dá lucro, é uma empresa que eu posso dizer, poxa, essa é uma boa empresa. Agora, quando eu vou analisar os números dessa empresa, que eu estou olhando aqui do meu lado, tá? Quando eu vou analisar os números dessa empresa, eu vejo que se eu pagar o quanto vale uma ação dela hoje, eu estou comprando uma parte da empresa. Quando eu invisto em uma ação, eu estou comprando uma parte de uma empresa, tá? No caso do Banco Inter, eu estou comprando, eu estou pagando 12 vezes o que vale o patrimônio daquela empresa. 12,39 vezes o que vale o patrimônio daquela empresa. Então, imagina o seguinte, um investimento nada mais é que um bem, um ativo, é o que você vai lá e compra e que eu posso comparar com um bem. Então, imagina que você está numa concessionária e quer comprar um carro. E aí, esse carro, sei lá, vou dar um exemplo aqui, eu vou comprar um Gol, por exemplo. Digamos que um Gol, não sei quanto que está um Gol, mas digamos que um Gol está 50 mil reais, zero. E aí, eu vou lá e eu vou pagar, para levar um Gol, eu vou pagar 600 mil reais. 12 vezes o quanto vale, qual o valor daquele patrimônio ali. Será que faz sentido eu comprar esse Gol pagando 600 mil reais? Claramente não. Agora, o Gol, o carro bom, na minha visão, é um carro bom. É um carro que cumpre a finalidade, cumpre a finalidade. Ele anda? Ele anda. A empresa dá lucro? Dá lucro. Faz sentido eu pagar 600 mil, o valor de um Porsche, para eu comprar um Gol? Não faz. Só que agora, o Banco Inter é uma empresa boa? É uma empresa boa. Agora, tem uma boa ação para se investir? Na minha visão, não. Ah, Vinícius, está subindo, subiu no último mês, 20%. Beleza, eu não entro especulaçãozinha, que eu vou estar todo eufórico agora e depois, quem sabe, eu vou quebrar a cara e perder muito dinheiro. Eu não tenho esse tipo de perfil. Eu encaro os investimentos com maturidade. Eu sei que investir, para mim, e não é a regra que seja para todo mundo, mas para mim, meus investimentos, é para realizar meus sonhos. É para dar um futuro melhor para a minha família. É para me possibilitar a fazer coisas que hoje, possivelmente, eu nem imagino. É para me dar tranquilidade financeira, estabilidade financeira, para eu conseguir fazer da minha vida aquilo que eu quero viver, e não só o que dá. E eu encaro isso com seriedade, não com uma especulaçãozinha, uma aposta. Então, quando eu olho para esse investimento aqui, eu vejo, opa, aqui existe uma boa empresa, só que não é uma boa ação para eu investir. Por quê? Vou estar pagando 600 mil no Gol. Não faz sentido. Se eu quero pagar 600 mil, eu vou pegar um Porsche. Eu não tenho vontade de ter um Porsche. Não sou muito do esportivo, mas se eu for pegar 600 mil, não sei qual outro carro que tem o preço de 600 mil. Entende? Quando eu vou analisar um outro indicador aqui, que eu estou olhando aqui do Banco Inter, eu vejo o seguinte, que, ó, se eu pagar o preço da ação do Banco Inter agora, agora, nesse exato momento, vai levar, e a empresa mantiver o lucro dela constante, se liga nessa, se eu for agora pagar o preço dessa ação, tá, e a empresa mantiver o seu lucro constante, vai levar 30.389 anos e meio para esse valor que eu paguei para a empresa. Foca comigo. Para esse valor que eu paguei para a empresa retornar para mim, acionista, na forma de lucro. Ou seja, vai levar 30.389 anos e meio, o dinheiro que eu paguei pela ação, voltar para mim, que sou acionista, na forma de lucro da empresa. O que que isso nos mostra? O que que isso significa? Que o preço dessa ação está alto demais frente ao lucro que ela gera hoje. Pode ser que ela aumente absurdamente o seu lucro, e vai ter que aumentar o seu lucro aí, numas 3 mil vezes aí, para eu topar e investir nela. Então, umas 3 mil vezes para eu topar e investir nessa ação aqui. Porque senão não entro. Não entro não. Por quê? Porque senão eu vou estar entrando, comprando um pedaço de uma empresa boa, só que tem uma ação muito cara. Tem algo que vale X, eu vou comprar por 12X, não faz sentido. Nesse caso aqui, se eu for analisar esse outro indicador, eu vou estar pagando 3 mil X para levar X. Entende? Eu pago o preço de 3 mil maçãs para levar uma maçã. E isso, o que que isso tem a ver com investir no exterior, Vinícius? Tudo a ver. Porque muitas vezes a gente enxerga, a gente tem aquela visão, poxa, eu quero investir nas ações das maiores empresas do mundo. Como se as maiores empresas do mundo tivessem as melhores ações do mundo. Só que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Até porque a gente vê, no longo prazo, a superioridade da rentabilidade das ações de empresas menores em relação a de empresas maiores. As empresas menores têm uma valorização muito maior no longo prazo do que as empresas maiores. Por quê? Porque as empresas menores, elas são pequenas. Elas têm mais espaço para crescimento, mais espaço para valorização. As grandes já são grandes, já cresceram pra caramba. E muitas vezes, quando a gente olha esse histórico, a gente vê, nossa, subiu pra caramba. Vou entrar também, quero participar dessa festa. Então, eu não sei o que é que tem motiva em investir no exterior. Sem investir nas maiores empresas. Estou dando suposições aqui porque não teve uma explicação maior. Não sei nem se cabe na caixinha. Uma explicação maior da motivação na pergunta. O que eu posso te dizer é, eu não tenho nenhum centavo investido em ações estrangeiras. Sejam americanas, sejam de outros países. E não vejo por que ter. Não vejo, sinceramente. Ah, existe o risco político, Vinícius. O risco do Brasil virar na Venezuela. Sim, tudo a ver, igualzinho. O dólar na Venezuela nem é variável. O dólar é fixo. Pra ver o controle que o governo tem sobre, inclusive, uma moeda estrangeira. O Brasil não tem nada a ver com a Venezuela. Se um dia o dólar virar fixo, aí eu posso pensar em uma vida e investir no exterior. Agora, pra eu conseguir lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa, ponto um, não faz sentido investir no exterior. Ponto dois, em dólar faz sentido. Então, como que eu me blindo das quedas das ações? Como que eu me blindo e lucro, inclusive, quando as ações estão em queda? Quando eu uso o dólar no meu investimento. Esse é o primeiro passo. Claro que não é tudo, mas esse é o primeiro passo. Outra coisa que poucas pessoas sabem é que, por exemplo, nos Estados Unidos, se eu for investir em ações americanas, o que acontece? Eu posso, a depender da quantidade de patrimônio que eu tenho, se eu tô pensando em sucessão familiar, se eu tô pensando em deixar um patrimônio pra minha família, pras pessoas que eu vou deixar nessa terra. O imposto sobre herança nos Estados Unidos chega até 40% do patrimônio, enquanto no Brasil aqui vai ser 8% por aí. E menos é 10%. Então, poxa, quatro vezes mais. Eu prefiro correr esse tal de risco político, que o Brasil não tem nada a ver com a Venezuela, mas tem gente que defende essa bandeira com objetivos comerciais, e tá tudo bem, quem sou eu pra julgar. Mas com objetivos comerciais, fica levantando a bandeira, tem que investir no exterior com objetivos por trás, né? Mas eu não entro nessa onda não, por quê? Eu prefiro correr o risco político do que ter a certeza de que 40% eu vou ter que deixar pro governo americano quando eu morrer, tá? E não dá pra acreditar que eu vou saber quando que eu vou morrer, aí eu vou sacar meus investimentos antes. Não faz sentido, não faz sentido. Então, eu vejo muita desvantagem em investir no exterior, e não vejo muita vantagem. Só que, por que que isso é tão divulgado na mídia? Eu não vejo... Por que que isso é tão... Poxa, virou modinha. Por quê? Tem objetivos por trás, tá? E eu não vejo sentido, por isso que não tem um centavo meu investido no exterior. Como que eu me blindo? Como que eu lucro nas altas e nas quedas? Com o meu primeiro passo, com o meu investimento em dólar. Depois tem outros desdobramentos, mas eu não vejo motivo pra investir no exterior, tá? Vinícius, é muito louco isso. Basta o presidente mudar o penteado que o mercado fica todo em alvoroço. É sempre assim, gente. É sempre assim. Tem gente que acha que é só... Ah, tem muito investidor iniciante na Bolsa. Não, na verdade tem muito investidor da esperança na Bolsa. Esse é o grande problema. Todo mundo investe com base em projeções, em expectativas. E aí, quando muda alguma coisa, que muda praticamente toda semana, as pessoas vão lá, igual ratinhos, correndo na sua rodinha, vão lá revisar suas projeções. Ah, essa ação que valia R$20, agora com base no novo cenário tem que valer R$22, agora R$18. E fica nessa onda, não faz sentido algum. As pessoas continuam, invertem a lógica. Investir é fazer o dinheiro trabalhar no teu lugar. Tu não pode dedicar muito tempo pra isso, não. Senão tá fazendo... Desculpa, tá fazendo trabalho burro. Por quê? Porque investir é fazer o teu dinheiro trabalhar por ti. Como que você consegue melhorar financeiramente? Quando você consegue gerar dinheiro sem precisar trabalhar mais por isso. Porque você tem 24 horas. Então, você tem que ter uma renda, fruto do seu trabalho, Bolsa, dinheiro, Bolsa, dinheiro. Bolsa de Valores não dá dinheiro pra eu viver no dia a dia, comprovadamente. Tenho essa renda, uma parte disso eu faço sobrar pra investir. Pego esse dinheiro, coloco ele pra trabalhar por mim. E pronto, não tem que ficar dentro lá toda hora vendo projeção, o que vai acontecer. Esquece esse negócio. Senão você tá arrumando um outro trabalho, que comprovadamente não dá resultado se eu fico mexendo. É tipo uma ferida. Poxa, adianta... Eu cortei o pé. Cortei o pé anteontem. Adianta ficar toda hora colocando o dedo ali pra ver se cicatriza mais rápido? Não. Tô indo caminhar de manhã, não tô correndo, tô indo caminhar de manhã de chinelo. Por quê? Porque eu quero fazer uma atividade física ali, mas tô fazendo o que dá quando cicatrizar. Eu tenho que esperar o tempo normal do processo. Quando cicatrizar eu volto a correr. Entende? Não adianta eu ficar mexendo ali, colocando o dedo pra ver se aquilo vai cicatrizar mais rápido. Não funciona. Com investimento é a mesma coisa. Só que todo mundo fica investindo com base em projeção. Fica mudando as suas projeções a toda nova informação que tem. Tem reforma administrativa? Não tem. Ah, vai ter troca do... Vai ter privatização? Não vai ter. Vai ter reforma tal? Não vai ter. Mudou o presidente da empresa tal? Não mudou. A taxa selic vai subir ou vai cair? Quanto que foi a inflação? Meu Deus! Eu lembro quando eu investi assim. Era um porre. Era um saco. E eu nunca sabia se eu tava fazendo a coisa certa. Só que se eu fizer o que todo mundo faz, que é eu entrar em alvoroço, entrar em tilt, entrar em curto-circuito, quando as coisas mudarem no mercado financeiro, quando as coisas mudarem no Brasil, quando as coisas mudarem no mundo, eu sou mais um que vai perder dinheiro na bolsa. Uma hora ou outra. Por quê? Porque eu tô fazendo o que todo mundo faz. Como é que eu vou ter um resultado diferente fazendo o que todo mundo faz? Não faz sentido nenhum. Pra quem investe e já tem a sua magar completa, o que é necessário declarar no imposto de renda? É necessário entrar no módulo chamado Conteúdos Bônus. Nesse módulo tem lá a aula prática sobre declaração do imposto de renda, onde eu mostro na tela do computador como fazer a declaração passo a passo, ponto a ponto, que código, o que eu escrevo, onde que eu clico, tudo no programa da Receita Federal, onde eu mostro o que declarar da magar, como fazer passo a passo. É só assistir essa aula e fazer junto e fazendo junto. Vai escutando, vai preenchendo, tá? Zero estresse. A ação da Oi, da empresa Oi, vale a pena sim ou não? Então, o que que faz o preço de uma ação subir no longo prazo? Vocês sabem me dizer isso? O que que faz o preço de uma ação subir no curto prazo? Nada. No curto prazo é um andar do bêbado, é um zigue-zague completo. O preço de uma ação sobe, cai, é uma euforia, é uma festa, é impossível encontrar um padrão no curto prazo. Não tem como saber se uma ação vai subir ou vai cair no curto prazo, no intervalo de dias, semanas ou meses. Não tem, tá? Agora, o que que faz? Existe alguma coisa que garante que uma empresa, o preço da ação de uma empresa suba no longo prazo? E quando eu tô falando em longo prazo, eu não tô falando em 50 anos, tá, gente? Tô falando em a partir de 5 anos, isso é longo prazo. Tem alguma coisa, algum padrão que existe? Tem. E o que que é isso? O aumento do lucro da empresa. Então, a medida que o lucro de uma empresa sobe no longo prazo, o preço da ação vai atrás, sobe. A medida que o lucro de uma empresa cai, o preço da ação vai atrás. O preço da ação cai. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu for analisar uma ação é eu identificar. Vamos lá. Essa empresa que eu tô olhando, eu tô olhando pra Oi aqui do meu lado agora. Essa empresa que eu tô olhando, que eu tô analisando, ela dá lucro? Sim ou não? Eu preciso responder essa pergunta. Então, no caso da Oi, a pergunta que eu faço, qual foi o lucro da Oi no último ano? O lucro da Oi foi menos R$14.590.700.000, tá? Nos últimos três meses, a Oi deu um prejuízo de R$2.638.380.000, tá? Em 2016, a Oi faliu, ela entrou em recuperação judicial e ela não dá lucro até hoje, tá? Então, quando eu entro, quando eu vou olhar uma ação, eu vejo, poxa, esse negócio dá lucro? Sim ou não? Se o negócio não dá lucro, eu nem olho, porque não faz sentido. Se eu quiser investir, se eu quiser entrar numa ação dessa, eu não tô investindo, eu tô especulando. E aí, se você quiser especular, eu não sou a melhor pessoa pra te ajudar. Eu vou te ajudar a lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa, independente do que acontecer, tanto que tenho vários alunos que lucraram, inclusive em 2020, mesmo passando por todas aquelas quedas da Bolsa, rentabilidades muito maiores que a das ações naquele ano, tá? Que foi de 2, 3, 4%, não lembro exatamente agora. Mas, especular, tentar fazer o que é impossível e o comprovado que não dá resultado, isso eu não sou a melhor pessoa pra te ajudar. Tem várias pessoas na internet, mas eu não sou a melhor pessoa pra te ajudar. Agora, sempre, se quiser investir e lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa, conta comigo, tá? E no caso da Oi, se eu vejo que uma empresa não dá lucro, eu não vou nem olhar, porque se uma empresa não dá lucro, significa que ela dá prejuízo, tá? Se ela dá prejuízo, ou seja, o lucro tá caindo, é negativo. Se o lucro é negativo, você tem prejuízo, o preço da ação cai no longo prazo. Ah, Vinícius, nos últimos tantos meses, não importa, não me interessa. Eu não quero entrar em coisa frágil. Eu trato meu dinheiro de uma forma madura, não de uma forma especulativa ou de aposta. Certo, gente? Se você curtiu esse vídeo, se essas dúvidas que foram respondidas aqui, poxa, resolveu algumas dúvidas, alguma confusão que você tinha na cabeça, faz o seguinte agora. Aqui embaixo tem um botão de curtir, like, gostei, um coraçãozinho, alguma coisa assim. Clica nesse botão, porque assim as redes sociais mandam pra mais pessoas esse conteúdo e você me ajuda a ajudar mais gente. Aproveita e já compartilha direto com outras pessoas que podem ser ajudadas por esse conteúdo. Manda em grupos do WhatsApp, só não deixe essa mensagem morrer aqui. Combinado? E aproveita, se você tá me assistindo pelo YouTube, aqui embaixo tem um botão de inscrever-se, um botão vermelho. Aperta nesse botão, depois aperta no sininho, que você vai passar a receber as notificações de todos os vídeos que eu posto diariamente no meu canal no YouTube. E também aproveita e me segue no Instagram. Meu Instagram é arroba marinovinicius, arroba marinovinicius. Porque toda quarta, 19h27, rola mais uma consultoria gratuita e na próxima você pode estar comigo ali ao vivo, me mandar sua dúvida, que eu vou me dedicar a te responder da melhor forma possível pra você também conseguir lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa. Sem fazer day trade, sem especulação, sem acompanhar notícias, nem precisar analisar gráficos, nada disso, investimento, método que funciona comprovadamente no longo prazo. Certo? Maravilha? Vou te ver no próximo vídeo. Foi um prazer estar aqui contigo. Um forte abraço e até mais.